Música Olá amigos, do programa Festa Aventura Buscraft Brasil O pessoal está se alinhando aí, beleza pura E alinhando aí pra começar aí, o circuito Tucuna Massa de peça esportiva brasileira E aí companheiro, beleza? Beleza Como é que está essa força? Bom demais Qual que é a expectativa para o dia de hoje aí? A expectativa é que nós estamos com muito tempo sem treinar aqui Mas vamos ver, acho que vai dar peixe bom hoje, só vai abrir com certeza Vai dar uma pescada boa pra todo mundo, se Deus quiser Boa sorte e bom pescaria Obrigado Valeu, aquele abraço Nossa companheira, Luiz César, tudo bem Luiz César, beleza pura? Pronto pra pescar, né? É Vamos baixar os feixes também É isso aí Valeu Primeira etapa aí do circuito Tucuna Massa Show de bola, preparado É isso aí, boa pescaria E aí companheiro, beleza? Como é que está lá? Bão demais da conta Qual que é a expectativa para o dia de hoje? A expectativa é pegar uns peixinhos, né? Ver se vai galantar uns peixinhos aí, mas vai dar tudo certo É isso aí, beleza E aí companheiro? E aí Beleza? Beleza? Como é que está essa força? Beleza, eu sei Qual que é a expectativa para o dia de hoje aí? A expectativa é muito peixe, grande Vamos trabalhar aqui, mas vai dar tudo certo Boa sorte e boa pescaria Obrigado Pessoal aí do Catalão aí, companheirada nossa Pessoal, bom dia, tudo bem? Como é que vai? Bom dia, tudo bem Qual que é a expectativa para o dia de hoje aí? Melhor isso possível Fez o treino? Puxa É, qual que é o nome da equipe? Pico Ah, é uniforme novo E aí, bom dia doutor, tudo bem? Como é que vai? Tudo ótimo Qual que é a expectativa para o dia de hoje? Melhor isso possível O lago encheu E a notícia é que tem muito peixe Todo mundo vai fechar a cota Vai apresentar e medir vários exemplares aí Vai ser legal Beleza, companheiro Qual que é a expectativa para o dia de hoje? Pai, todos os meus companheiros falaram A melhor possível Vamos fazer o que a gente sabe aí Esperar o resultado Vamos com tudo Boa sorte, boa pescaria Aqui o companheirinho da pesca Tudo bem? Tudo bem Qual que é o seu nome? Roberto Roberto Roberto, e aí qual que é a expectativa para o dia de hoje? A expectativa é fechar a cota E pegar uns belos exemplares para ser campeão Boa sorte, boa pescaria Obrigado É isso aí, companheiros do programa Pesca e Aventura Bushcraft Brasil O pessoal está fazendo um alinhamento aí, ó Para já começar aí a largada Diretamente da cidade de Tupaciguara Aqui no estado de Minas Gerais E aí, companheirada, beleza? Bom demais É nóis E aí, beleza? Cura Como é que está a marrocada aí? Firmeza? Boa sorte, boa pescaria Bom dia para vocês, tudo bem? Bom dia Bom dia, como é que está? Beleza, Pura? Tudo bem, graças a Deus Pesca e Aventura Bushcraft Brasil Qual que é a expectativa para o dia de hoje aí? A expectativa é sempre boa, né? Pegar uns grandão aí A gente vai pegar uns grandes aí Qual que é o seu nome? Leandro Leandro, vocês vêm de qual cidade? Uberlândia Uberlândia E o Circuito do Curamás, o que representa aí para a pesca esportiva brasileira? É um evento muito maravilhoso, né? Grande importância aí a pesca esportiva, né? Representando aí o pesca sol Muito bom, maravilhoso aí Boa sorte, boa pescaria Obrigado E aí, companheirada, beleza? Qual que é a expectativa aí para o dia de hoje aí? Beleza Fez o treino Reconheceu o lago Mas você já conhece o lago, né? Primeira vez? Ah, então vai ter muito sucesso Ah, já tem um que conhece Ah, beleza Boa sorte para vocês, boa pescaria É isso aí Bom dia, companheiro, tudo bem? Tudo bem? Qual que é a expectativa aí para o dia de hoje? Ação acelerada A expectativa é trazer um de pelo menos 80 centímetros Vocês vieram de qual cidade? Estamos de Uberlândia Uberlândia? Equipe Elite da Fisga Elite da Fisga Boa sorte, boa pescaria Obrigado Boa sorte para vocês Aquele abraço Vocês, companheiros do programa Pesca Aventura Bushcraft Brasil O pessoal está se alinhando aí, ó E a gente fazendo acompanhamento aqui As equipes estão na linha de largada Já aguardando aí o sinal Para dar a partida Que será às 8 horas da manhã Diretamente do Poço Guara, Minas Gerais O programa Pesca Aventura Bushcraft Brasil Juntos compartilhamos a adrenalina do peixe vivo E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri